Bom dia, TV Esportes no Mar nesta terça-feira e vamos abrir falando da Copa do Mundo de Futsal, que será disputada a partir de setembro no Uzbequistão. Nesta manhã, o comitê organizador divulgou a tabela de jogos com a seleção brasileira enfrentando Cuba na estreia. Atual campeão sul-americano, o Brasil conheceu os adversários no sorteio dos grupos realizado no último domingo. Cabeça de chave, a seleção brasileira está no grupo B do Mundial, ao lado de Tailândia, Croácia e Cuba. A partida contra os cubanos está marcada para o dia 14 de setembro. Na sequência, a equipe vai enfrentar a Croácia no dia 17 e fecha a fase classificatória contra a Tailândia no dia 20. Todos os jogos da seleção serão na Arena Bukhara Universal Sports Complex, em Bukhara, a quinta maior cidade do Uzbequistão. Recordista em títulos, Brasil busca o hexacampeonato e fim de jejum na Copa do Mundo, que não vence desde 2012. O sorteio da FIFA dividiu em oito grupos os 24 participantes do Mundial. O Brasil estava no mesmo pote da seleção anfitriã e de outros favoritos, como a Espanha, bicampeã mundial, além de a Argentina e Portugal, detentores de um título. A grande final da Copa será num domingo, 6 de outubro. Bom, agora aqui no TVE Esportes, a gente está recebendo as atletas da Sojipa, a Fernanda Inácio e a Luísa Monteiro, duas que estiveram, as duas, né, estiveram presentes aí nos Jogos Escolares Brasileiros, que aconteceram em Aracaju, Sergipe, foram nos dias 20 e 21 de maio, e trouxeram excelentes resultados, está aí com as medalhas no peito, parabéns. Obrigada. Tudo bem, bom dia. Bom dia, tudo certo. Bom, tudo bem, a gente vai sempre meio protocolar aqui, tá, mas para falar um pouquinho, teve as enchentes, né, tem essa situação toda, calamidade emergencial, o Estado todo enfrentando. Conta um pouquinho, como é que está sendo para vocês essa rotina, também para vocês, os jogos foram Aracaju-Sergipe, recentemente, também foi uma, não foi fácil, né, vocês conseguirem sair do Rio Grande do Sul, como é que está sendo também a rotina de treinos atualmente, conta para a gente, cada um de vocês aí. Vou começar, pode ir, Fernanda. Fernanda, qual foi, Luísa? A gente, foi muito difícil chegar em Aracaju, né, a gente pode começar por aí. Foi 32 horas de viagem? 32 horas para ir e mais 23 para voltar. A gente teve que ir para Florianópolis primeiro, de ônibus, foi sete horas e pouquinho, e depois a gente foi para São Paulo, onde a gente ficou 12 horas no aeroporto lá, e então a gente pegou o voo para ir para Aracaju. Isso que a gente chegou duas da manhã em Aracaju e eles tiveram que trocar o programa horário porque a prova começava de manhã, e daí eles trocaram e começou a partir de tarde, então eu competi às 9h30 da noite, chegando às 12h da manhã em Aracaju. E a Fernanda? Sim, eu competi às 1h30. A minha prova, ela ia ser de manhã, mas como teve toda essa função de a gente ter chegado tão tarde assim, a organização do evento mudou para tarde e eu consegui descansar um pouquinho. O pessoal teve um bom senso ali, né? Bom, de qualquer maneira, depois dessa jornada, dessa trajetória, vocês voltaram com excelentes resultados, medalhas de ouro, né? Sim. Bom, vocês podem falar um pouquinho, avaliar um pouquinho da competição, o que foi essa experiência, enfrentando essa rotina e essa, vamos dizer assim, saindo também de um problema do Rio Grande do Sul, porque na verdade, de alguma maneira, o mental também afeta, né? Vocês também, todo mundo fica afetado, quem mora aqui, quem vive aqui, percebe toda essa tristeza e toda essa angústia que a gente está vivendo aqui, impossível não ser afetado. Sim, com certeza. A gente, uma semana antes, a gente não sabia se a gente ia realmente conseguir ir, por conta de tudo do aeroporto, do que estava acontecendo aqui, teve colegas nossos que não conseguiram ir por causa da enchente e tudo, mas eu fiquei muito feliz também com o meu resultado, porque além de a gente ter conseguido a classificação para a prova, eu bati o recorde da competição, na minha prova, nos 3 mil metros rasos, o recorde era 10,26, eu fiz 10,24, então, mesmo com todas as diversidades, consegui fazer uma grande competição, fiquei muito feliz, o mental ele estava um pouco afetado, porque o coração fica no Rio Grande do Sul, está muito forte o que está acontecendo aqui, já faz quase um mês e as coisas ainda não melhoram, continua chovendo, agora está muito frio, mas mesmo assim a gente conseguiu focar e conseguir grandes resultados lá. Beleza, e Fernanda? O meu resultado, eu fiquei muito surpresa com ele, fiquei muito surpresa porque além das horas exaustivas de viagem que a gente teve, as minhas vagas, elas não foram para a competição e qualquer atleta salto com vaga sabe que é muito difícil, porque tipo, diferente de provas como d'Arto ou martelo, salto com vaga é uma coisa muito individual e até quando elas não foram, eu fiquei preocupada, porque as vagas que eu consegui lá, elas não exatamente se adequaram comigo, sabe? E até quando eu peguei o primeiro lugar, eu fiquei tipo, meu Deus, eu estou com 32 horas de viagem, as minhas vagas não tanto aqui e eu consegui o primeiro lugar do mesmo jeito, eu fiquei muito feliz. Pois é, só uma questão pessoal, como vocês trabalham nesse momento mental até para terem excelentes resultados aí, como é que vocês, então vocês estão aprendendo, vocês são atletas que estão no início de uma trajetória, como é que vocês estão trabalhando isso, como é que vocês têm conseguido trabalhar essa, principalmente o mental, mais do que o físico, o físico a gente dá um, mas o mental é colocar toda essa, trazer excelentes resultados, como é que vocês estão trabalhando isso? É, eu gostei, eu falei bastante com o meu treinador sobre isso também, mas a gente concordou que eu estava muito bem treinada, eu estava pronta para isso, então eu só tinha que conseguir me focar bem na hora da competição, a partir do momento que eu entrasse na pista, começasse o aquecimento também, focar em estar ali naquele momento, naquele lugar, tentar deixar a cabeça um pouco do lado e deu certo isso na hora, consegui ficar muito focada, consegui fazer uma grande prova, infelizmente ela não foi transmitida, mas faltando duas voltas, eu passei a segunda colocada e consegui ainda abrir 11 segundos de diferença, então foi uma grande competição. Tudo bem, para ti, Fernanda? O meu treinador, o Jefferson, ele me ajudou muito nesse quesito mental, porque os meus treinos foram afetados, né, por causa das enchentes. E teve, tipo, semanas que eu fiquei sem treinar, ou treinando só alguns dias, e ele falou, a gente já sabia que, tipo, as nossas vagas não iam ir, e ele ficou para mim e ele falou, olha, tu faz o que tu consegue ir, tuas vagas não estão indo, tem todo esse problema do treinamento, mas a gente sabe que tu é capaz, que tu tem condições de conseguir uma medalha, então tu faz o que tu consegue. Legal. E daí, na hora, eu só devia ver o que ele falou a sério e foquei na prova. Muito bem. Bom, tem prova logo em seguida, né, daqui a pouquinho, tem o brasileiro, né? Isso. E a próxima semana é isso? É, começa dia 7 de junho e vai até o dia 9. Beleza. Como é que está sendo agora esse período para vocês, até, lado pessoal, como é que vocês foram afetados rapidamente, e é também essa questão de treinos. Está normal, vocês estão treinando na Sojipa, como é que está sendo para vocês agora, esse período aí, não é tão problemático? Pode começar, Fernanda ou Luísa? Pode ir. A gente está treinando na Sojipa. É. Está tudo tranquilo? Está tudo normal lá? Em geral, está tudo normal. É? Realmente. Tem pessoas abrigadas, ainda tem algumas famílias abrigadas, né? Sim, tem pessoas abrigadas. Eu acho que a gente agora está voltando aos poucos à normalidade. A gente está conseguindo treinar melhor, estamos conseguindo se preparar. Essa competição agora do Brasileiro Sub-20, a gente correu agora, o que a gente ganhou foi o Brasileiro Escolar. Essa é o Brasileiro Sub-20, é a principal competição do ano na nossa categoria, e a gente vai em busca de uma classificatória para o Sul-Americano, que vai acontecer em Lima, em Peru, nos dias 12 e 14 de julho, e tentar ganhar as provas que a gente vai competir lá e para trazer os melhores resultados possíveis para o Rio Grande do Sul, porque agora, além de estar representando a Sojipa, quando a gente vem do estado que a gente vem, a gente representa algo muito maior, a superação que é para se passar pelo momento que a gente está vendo. Trazer, trazer toda essa, um pouco de, trazer esse alento nesse período também, essa representação. Quero agradecer e parabenizar aí a Fernanda e a Luísa, a Fernanda Inácio e a Luísa Monteira, atletas da Sojipa, pelas medalhas de ouro e desejar toda a boa sorte para vocês aí, tá? Boas competições que a gente vai estar aí de olho em vocês, tá bom? Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigada. Valeu. Vamos falar agora em Paralímpico, isso aí o Comitê Paralímpico Brasileiro convocou 31 atletas para disputar a etapa de Berlim, do World Series de natação na Alemanha, entre os dias 31 de maio e 2 de junho, e o técnico da seleção brasileira e da campeã olímpica e mundial, a Carol Santiago, o Leonardo Tomazello, avalia aí a preparação da nadadora para essa reta final aí dos Jogos Paralímpicos de Paris. Olá a todos, meu nome é Leonardo Tomazello, sou treinador da Seleção Brasileira Paralímpica de natação e também responsável pelo programa da Carol Santiago, atleta do Grêmio Náutico União e que está em preparação para sua segunda participação em Jogos Paralímpicos. Antes do meu recado, eu gostaria de me solidarizar com todo o povo gaúcho por essa tragédia que que vocês vêm passando, que possamos da melhor forma, da forma que pudermos ajudar na reconstrução das casas, dos trabalhos, dos serviços, para que todos possam passar por essa situação de uma melhor forma ou da forma menos dolorosa possível. Depois, o meu recado é sobre o planejamento da Carol para os Jogos de Paris. Nós entramos aí numa fase final de preparação, passaram-se as seletivas, ela obteve o índice de participação, então agora só está aguardando o Comitê Paralímpico Brasileiro oficializar essa convocação, mas o primeiro objetivo, que era a obtenção do índice, foi conquistado. E agora nós entramos na fase de competição, de preparação, aquele ajuste mais fino. E um desses estágios importantes é a participação da Carol em duas etapas do World Series, que é o Circuito Mundial de Natação Paralímpica. Essas duas etapas acontecerão na Europa, na Alemanha, em Berlim e na França, na cidade de Limoges. Então serão duas semanas de muito treino e também para conquistar ou treinar esse ritmo de competição que é tão importante. A rotina, ter as eliminatórias e as finais, então tudo o que envolve descanso, recuperação, a alimentação, os objetivos, lidar com o número de provas, com o número de quedas na água, com as adversárias. Então é uma parte importante da preparação do programa, que agora requer esse ajuste fino. Então estamos embarcando com, repito, com o coração junto com todo mundo do estado do Rio Grande do Sul e procurando, de alguma forma, trazer alguma boa notícia, bom resultado, para que dê mais ânimo e que dê mais força para todo mundo. Um grande abraço. Até já. Legal. E a chuva adiou a estreia do tenista gaúcho Rafael Matos na chave de duplas do torneio de Roland Garros na França. Desde o gerenci e o seu parceiro, o mineiro, Marcelo Melo, vão medir forças contra os alemães Konstantin Frantzen e Hendrik Jebens, em confronto da primeira rodada da chave de duplas. O duelo, em princípio, ficou para amanhã no saibro da quadra 5 do estádio de Roland Garros. Atualmente, na posição 44 do ranking de duplas masculinas, Rafael Matos também vai disputar a chave de duplas mistas em Roland Garros. Mais uma vez, ao lado da paulista Luisa Stefani, com quem triunfou no Open da Austrália de 2023. Foi um feito histórico, pois pela primeira vez, uma dupla 100% brasileira conquistou um título de Grand Slam, nome dado aos quatro principais torneios do mundo, e que inclui Roland Garros, Wimbledon e os abertos da Austrália e dos Estados Unidos. Nós vamos ficando por aqui, o TVE Esportes volta amanhã, meio-dia e 15, mais notícias às seis e meia da tarde, no Redação TVE. E lembrando, hoje volta ao vivo o Estação Cultura, às duas da tarde, e o Radar, às seis da tarde. Cuidem-se, tchau, tchau. 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 Tchau.